Olá, nesse vídeo eu vou dar uma dica sobre a inclusão dos laboratórios virtuais, laboratórios remotos dentro do Moodle. Bom, nós vimos em outros vídeos como incluir de duas formas possíveis, e ela só foi possível porque esses laboratórios são seguros. Então, ao acessar o seu site, você vê aqui essa informação desse cadeado fechado. Então, ele é um site seguro, a conexão é segura. Esse aqui também é outro, uma conexão segura. Mas existem vários outros que não têm essa conexão segura. Então, vai aparecer aqui, ó, não seguro, como esse outro aqui, de mecânica, não seguro, de química também é não seguro. Apesar de termos várias simulações, vários laboratórios virtuais e muito interessantes, eles não são seguros e isso não permite que nós incluímos, não nos permite incluir qualquer tipo de simulação dentro do Moodle. Então, nós teríamos que fazer um link externo para que os nossos alunos acessassem essas páginas. Assim como o do Rex Lab, um laboratório de experimentação remota da UFSC, que fica lá no campus do Araranguá. Esse aqui é seguro. Entretanto, os seus experimentos estão em outro servidor, em outra pasta, que é o RELI. Esse laboratório e esses todos aqui não são seguros. Então, a gente também não consegue embutir todos eles dentro do Moodle. Mas você pode fazer um link externo a eles, a qualquer um deles aqui. Então, como seria? Você copia esse endereço, vai na sua sala, ativa a edição, no meu caso já está ativo, e incluir uma URL. adicionar, dê um nome, então aqui vai ser o Rex Lab, experimentação, a URL para onde a gente vai apontar. Só que na aparência, ao invés de nós incorporarmos, nós vamos, por exemplo, abrir uma nova janela ou abrir nessa mesma janela. Vamos colocar para abrir uma nova janela e salvar. Então, ao fazermos isso, nós teremos um link aqui para o Rex Lab. Ao clicarmos, ele abre uma nova aba, uma nova janela com as informações que queremos. Então, nós estamos fora do Moodle. Infelizmente, não podemos incluir por conta dessa falta de segurança no servidor. Certo? Isso serve para vários outros dos endereços que foram disponibilizados. Era isso. Obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau.